O exercício fala que 5 elevado a 3x é igual a 64 e quer que a gente determine 5 elevado a menos x. Primeiramente, eu vou ter que descobrir quem é este 5 elevado a x. Se nós olharmos aqui, 5 elevado a 3x pode ser escrito da seguinte forma. 5 elevado a x, tudo elevado a terceira, que vai resultar 5 elevado a 3x. Pegando essa igualdade, eu vou escrever, então, que 5 elevado a x, tudo elevado a terceira, é igual a 64. 5 elevado a x, elevado a terceira, é 4 elevado a terceira, que é 64. Observe que dos dois lados da igualdade, nós temos potências com o mesmo expoente. Se elas são iguais e têm o mesmo expoente, é porque as bases são iguais. 5 elevado a x será igual a 4. Se nós temos 5 elevado a x igual a 4, e o exercício pede 5 elevado a menos x, a propriedade que nós vamos usar é aquela que, quando nós invertemos a base, trocamos o sinal do expoente. Então, se eu faço a inversão desta base, eu troco o sinal do expoente. Só que, o que nós podemos enxergar é isso daqui. 5 elevado a menos x é 1 quinto elevado a x. E 1 quinto elevado a x é a mesma coisa que 1 elevado a x, 5 elevado a x. Certo? 1 elevado a x é 1. 5 elevado a x é 4. Então, 5 elevado a x é 1 quinto elevado a x é 1 quinto elevado a x é 1 quinto elevado a x. Já que nós encontramos o 5 elevado a x igual a 4, nós podemos chegar aqui e escrever da mesma forma que eu fiz no início, 5 elevado a menos x seria 5 elevado a x, tudo elevado a menos 1. x vezes menos 1, menos x. E aí sim, nós iremos substituir o 5 elevado a x pelo valor encontrado que é 4. Isso, então, será 4 elevado a menos 1, que, invertendo a base, vai ficar 1 quarto elevado a 1, que, por sua vez, é igual a 1 quarto. 0,25. Também pode ser a resposta desse exercício de potenciação.